Uma longa história de sucesso. Aos que sonharam por uma vida melhor. Aos que lutaram incansavelmente. A casa própria. Sim, um lar tem o incrível poder de transformar o rumo da vida das pessoas. Foram 30 anos inesquecíveis. Mais que impactar vidas. Ter a missão de transformar as gerações seguintes. Uma onda exponencial de transformações que reafirma o compromisso da Pacaembu com as famílias brasileiras. Levar o merecido conforto, o bem-estar, segurança para uma vida melhor. Sempre. E geração após geração, alçando voos cada vez mais altos, a Pacaembu se prepara para o futuro. Revisitamos a nossa marca. Refactuamos o nosso propósito. Estamos prontos para os próximos 30 anos. Prontos para o novo. Pacaembu. Transformando gerações. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. mobiliza só Prontos para a fim. E percentualmente cortou a summertime.